Já vamos então, botar no ar. A Polícia Militar tem intensificado o trabalho nas principais áreas de risco aqui da capital de Santa Catarina, onde já foram registrados 66 homicídios somente no ano de 2017. Nesta quarta-feira, o Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina esteve aqui no bairro Monte Cristo, na área continental de Florianópolis, onde conversou com a imprensa e falou dos principais pontos que serão implementados a partir de agora para tentar segurar a onda de homicídios e também melhorar a segurança aqui no nosso Estado. A partir de hoje nós estamos reforçando, intensificando a ostensividade das barreiras policiais, a ostensividade da Polícia Militar nas áreas mais emergenciais, mais conflagradas, de maior risco. A área, barreiras essas que não vão ficar permanentemente, vão migrar de um ponto para outro, até porque a gente sabe que hoje as redes sociais e o WhatsApp, enfim, de um instantinho, em poucos minutos, meia hora, uma hora, depois já avisam que não tem barreira policial. Estamos reforçando a inteligência que está em contato permanente com a ostensividade da Polícia Militar e da Polícia Civil e estamos fazendo uma força-tarefa também para cumprimento de mandados de prisão, principalmente de crimes graves. Na verdade, Florianópolis hoje derrubou todas as nossas estatísticas com relação à taxa 100 dos homicídios no Estado de Santa Catarina inteiro. Para você ter uma ideia, nós temos no Estado hoje 26 homicídios a mais do que o mesmo período do ano passado, isso significa um aumento de 9% apenas, abaixo de 10%, e nós temos 35 homicídios a mais só em Florianópolis, um aumento de 150% aproximadamente. Então, na verdade, o problema hoje está focado em Florianópolis. Nós estamos conversando de outurnamento com a Secretaria da Justiça e Cidadania, principalmente com o setor da inteligência da Secretaria da Justiça e Cidadania, inclusive a inteligência da Secretaria da Justiça e Cidadania faz parte do grupo de atuação e controle permanente das facções criminosas. Trata-se de disputa por ponto de venda de droga, né? Na verdade, as facções criminosas, principalmente o PGC e o PCC, estão disputando os pontos de venda de droga. Há um aumento assustador, substancioso no consumo de drogas, né? Por isso tem tanta droga para vender, tem tanto traficante, porque tem consumidores para comprar. O que acontece e aconteceu realmente saiu fora da curva aceitável dentro daquilo que a gente entende de sensação de segurança e insegurança. Diante disso, nós estamos redimensionando o nosso efetivo policial, o nosso policiamento, as nossas operações policiais, para que a gente possa efetivamente trabalhar em cima, hoje, de duas situações que a gente diz de crucial. Ou seja, o consumo e o tráfico de drogas e a arma, hoje o armamento, né? As armas estão entrando muito em termos não só de Estado, mas em Brasil, né? E o aumento considerável de apreensão de arma de fogo, isso inibe, né? E faz com que a gente possa, de alguma forma, reduzir a criminalidade. Florianópolis e Joinville, nós teremos aí um trabalho específico nessas duas cidades? É, nós teremos, como nós tivemos em Criciúma, tivemos em Chapecó, tivemos também em Joinville, e nós tivemos reduções consideráveis e vamos fazer agora em Florianópolis e esperamos alcançar os nossos objetivos. Muito bem, gente! Tem muito cheirador, muito maconheiro, muitos que gostam de êxtase, LSD, só nos sinógenos. É esse pessoal que estimula o crescimento do tráfico, né? E que estimula a disputa, a disputa por espaço para traficar, né? Traficantes se unem e tentam tomar o local dos outros. Até foi hoje, eu conversava com o delegado N, e realmente é um período excepcional. Eu já disse aqui desde o que aconteceu, aquela situação da conselha, que nós não estamos acostumados. Teve uma época que morreu um traficante aqui no Morro da Caixa, que quiseram tomar o lugar dele. Morreram em 42, mas não foram assim de um dia, não, foram em vários meses, vários meses, mas prenderam todo mundo. A coisa deu uma acalmada, tá entendendo? Agora, não é hoje, é o ontem, é o amanhã que nos preocupa. Hoje, tá preocupando, é claro. Mas isso vem de ontem, chegou nessa situação. E o amanhã é que nos preocupa, tá entendendo? Tem que ser um trabalho constante. Segurança é um trabalho constante que não se para. Não se para, não adianta querer movimentar, ativar, operações, fazer o tira. E tá porque não dá certo. Não dá certo, nunca deu e não vai dar. Nunca deu e não vai dar. Isso tem que ser feito no dia a dia. No dia a dia. Acompanhamento no dia a dia. Inteligência funcionando. Você viu inteligência? É buscando informação, fazendo levantamento, acompanhamento de gente que consome. Porque essa gente que consome droga, ela tá na rua. A gente vê quem é. Vamos ver. Vê quem é. Tem gente que cheira a coca em casa, que queima a maconha em casa. Mas tem que haver um acompanhamento. Um acompanhamento. Isso aqui não é feito. A PM apreende por ano, eu tenho impressão, entre os meus cálculos que eu fiz hoje, prende por ano, aqui em Florianópolis, os 200 procurados pela justiça. Mas apreende fazendo serviço de rua, aquele serviço constante que há. Pega o fulano e tal. Mandar de prisão. Cadê? Aí foi outra situação e tal. Aquilo ali é meio suspeito. Vamos lá fazer uma geral nele e tal, tal. Mandar de prisão. Cadê? É diário, gente. É diário. É plano de governo. É plano de governo. Tá legal?